A Marcelo Gonzalez e a equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte com o Marcelinho aqui do lado, minha gente. É isso aí. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com o Marcelo Gonzalez e a equipe, o programa Falando de Arte. Pedir para o Claudinho abrir o microfone de Marcelinho aqui, porque eu vou quebrar o protocolo e perguntar logo para o Marcelinho. Marcelinho, você estava onde, Marcelinho? Dos ouvintes mandando recados, querendo ser recebidos pelo WhatsApp por você. Você estava onde, amigo? Para aqueles que não sabem, eu faço faculdade de arquitetura e também trabalho na área. Tirei férias do meu trabalho para trabalhar em uma mostra de arquitetura e design de interiores lá em Niterói, a mostra Casa Design. Estou no espaço da arquiteta Valéria Fredo e do designer Joel Júnior, o Living Doce Farniente, que foi feito para a jornalista Fernanda Gentil. A mostra Casa Design fica na rua Nossa Senhora de Lourdes, 345, na subida do Parque da Cidade. E é de duas às dez da noite, todo dia, e essa é a última semana. Terminei a minha faculdade, por enquanto eu estou com um pouquinho de tempo livre e estou de volta aqui para a rádio. Maravilha, Marcelinho. A Juliana que agradece, né, que tadinha tem que ficar sempre saindo lá da parte do merchan, do marketing. Um beijo para a Ju que ficou aqui me substituindo. Com certeza, e agora estamos aqui com nossos amigos Milton e Inácio do Dulce Ave. A gente já vai conversar com eles, mas antes eu tenho que dizer que a gente está ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Estamos também sendo transmitidos pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em radiorriodejaneiro.am.br. A Sheila está do outro lado do telefone, no 338-1000-400, para receber as ligações. Porque esses caras vieram aqui falar de música, falar de arte, falar de doutrina espírita. O rapaz que está do meu lado aqui, do lado direito da câmera, do meu lado esquerdo, tem uma voz absurda. É o Emílio Santiago Espírita, como eu brinco, canso de brincar. E o meu amigo aqui ao lado do Inácio é o Milton também, maravilhoso. Nós vamos abrir o quadro Entrevistando, para vocês já saberem o que eles fazem, quem eles são. E que eu estou muito feliz de estar aqui com eles. Entrevistando. 17 anos de convivência que eu tenho com vocês. Desde o início aí que eu e minha família começamos a frequentar a Sociedade Espírita Naviana, mais conhecida como CEAVE, a Casa Espírita, o qual vocês pegaram inspiração. E aí eu os apresento, os nossos amigos do DU CEAVE. Sejam super bem-vindos. Vou seguir a ordem aqui da presença. Super bem-vindo, meu amigo Inácio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer aí o convite e deixar esse elogio aí do Emílio Santiago. Ele está brincando, né? É porque ele é muito meu amigo. Mas a gente procura fazer o melhor, né? E só acreditar mais uma vez esse convite. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Maravilha. Muito feliz de estar recebendo vocês. Por eu também. Aqui, microfones abertos para você também, meu amigo Milton Porto. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Obrigado aí pelo convite. Essa oportunidade de poder estar aqui falando e divulgando as músicas. Essa relação que nós temos com a arte, né? Que é uma relação que nos traz muito prazer. São coisas assim que só o fundo da alma é que consegue explicar. Coisas que vêm de longa data, muita longa data. Com certeza. E com isso a gente tem procurado sempre colocar nas nossas canções todo o sentimento, toda a palavra de carinho e amizade e suporte para uma vida melhor. Maravilha. E o que eu gosto de falar que é muito legal também, muito importante, é a dedicação que eu sei que vocês têm. E eu tenho que explicar também, né? Por que eu falei no início que vocês têm que ligar para a Sheila. Um, para mandar perguntas, porque os dois são estudiosos da doutrina, estão aqui prontos para responder qualquer pergunta. Brincadeira, tá, gente? Vamos pegar leve com as perguntas que tem umas perguntinhas que vêm aqui nervosas. Mas o principal motivo, eles são super carinhosos, tem um CD chamado Amor Venceu. E eles carinhosamente estão levando, na minha humilde residência, sexta-feira, cinco unidades desse CD. Vocês podem assumir que eu estou assinando embaixo. Liga para o 3386 1400, fala com a Sheila para concorrer a um dos cinco CDs. Liga aqui para o WhatsApp, fala com o Marcelinho no 2198-4867-633. Ou manda um recado aí na live do Facebook, para que vocês possam participar. Porque eu vou te falar, ninguém vai se arrepender de estar participando, tá? Vamos lá, vamos falar bastante aí. A gente falou que vai estar doando, né? Cedendo, sorteando cinco CDs intitulados Amor Venceu. Eu queria saber de vocês dois, né? Eu já tive a oportunidade de receber vocês há um pouquinho mais de um ano atrás. Não éramos transmitidos ao vivo pelo Facebook, então a plástica era um pouquinho diferente. Mas agora estamos aqui mostrando o rostinho, estamos com o teclado pronto aqui. Tá uma loucura isso aqui, vai ficar tudo lindo. Então o que eu queria saber de vocês? Qual que é a proposta do CD O Amor Venceu? Qual dos dois pode explicar isso para a gente? Posso falar? Pode, pode falar. A ideia do CD O Amor Venceu, ela foi uma coisa que surgiu naturalmente. Houve um momento na Casa Espírita que eu comecei a procurar algumas músicas, porque eu senti necessidade de compartilhar essa questão lá do ambiente, de ajudar o ambiente. E comecei a procurar uma música para fazer uma homenagem ao Dia das Mães. E depois de procurar muito no meio espírita, eu não consegui achar. Pelo menos eu não sei se existe, mas eu não consegui achar. E aí eu resolvi que talvez eu conseguisse escrever uma canção para as mães. E aí nós desenvolvemos aquela canção e aí parece que o plano espiritual começou a conspirar comigo e começou a me dar aquela necessidade de escrever outras músicas. E aí em seguida veio a música Trajetória e aí foi uma sequência de músicas que foram nascendo naturalmente. E o grande objetivo das nossas músicas é levar a doutrina espírita com uma visão cristã. Então o lance nosso é sempre falar da doutrina espírita, dos preceitos espíritas, mas também falar da doutrina de Jesus ao mesmo tempo. Uma coisa concatenada que traz uma mensagem mais emocional. Porque a arte precisa ter a emoção aflorada, porque senão a arte não toca a alma. E é necessário que ela toque a alma das pessoas. E como eu comento com vocês, eu que já os conheço, não vou dizer desde pequenininho, mas desde que o CD era pequenininho, porque eu peguei o início todo, toda essa trajetória. Quando vocês acompanharam uma parte dessas canções, vocês vão entender o que eu quero dizer. E o que o Milton também está dizendo com isso. Inácio, de lá para cá, eu queria saber o que mudou na cabeça de vocês em relação a utilizar a arte para divulgar a doutrina espírita. Porque vocês já participaram de eventos de tamanhos completamente diferentes. É, é correto. Cantando para 10, 15 pessoas, já cantaram que em um dos eventos vocês venderam mais de 120 CDs. Então, assim, são coisas reais, né? Mas tem aquela coisa da firmeza, né? Falar de Jesus, eu acho que não é uma tarefa fácil. Mas é importante. Como que está a cabeça de vocês de lá para cá, desse tempo? Quanto tempo que esse CD foi lançado? Foi em 2010. 2010. Então, a gente está falando aí de oito anos, né? Quase nove. Nesses quase nove anos aí, o que mudou na cabeça de vocês em relação a divulgar a doutrina? Não, na verdade, naquele início, né? O que acontece? A gente sempre gostou de cantar. Sim. No meu caso, né? Aí, vamos cantar aqui, vamos tocar um violão, pá. Aí, quando ele começou, conforme ele falou a respeito da música do Dia das Mães, aí veio as músicas lá na Casa Espírita. Sim. No caso, o Ceá, a Viana Viana. Tem muita gente que canta bem também. Sim, sim. Mas ninguém se prontificou e eu comecei a cantar uma, duas e ele começou a fazer as músicas quase que preparadas para a minha voz. Sim, sim. Essas coisas, mas tudo bem, a gente faz o que pode. Sim. Na verdade, eu escrevia as músicas pensando na sua voz. Pensando na voz. A maioria das vezes. Positivo. Não é mais ou menos, não. É pensando mesmo. Gostei. Obrigado, Milton. Mas lá tem muita gente boa que toda vez que a gente canta, é tipo um coral, né? Sim, acompanham, claro. E acompanham, graças a Deus. E é isso. Eu acho que é importante, né? A gente... Eu vou perguntar depois o impacto aí que vocês acham que isso tudo causa, mas não adianta falar tanto, que é voz bonita, teclado bonito, e não sei o que, a confusão, para ligar o teclado, aquela coisa toda, se a gente não cantar, né? Então vamos trabalhar um pouquinho? A responsabilidade agora, é. Então eu só peço aí a paciência de vocês para a gente ver se vai funcionar tudo certinho. Vamos ver se está direitinho e vamos que vamos. Qual é a música que a gente vai cantar agora? Bom, nós vamos cantar Trajetória. Trajetória? Isso. Maravilha. Trajetória, então, para vocês, o Dulce Ave. Maravilha. 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 Facebook aqui, vocês entendem quando eu peço, compartilhem esse programa, pra que mais pessoas tenham acesso a essa qualidade que a gente tem trazido no programa Falando de Arte a gente percebe na voz a emoção a Miriane Martins colocou aqui uma linda canção, a Kátia Regina todo domingo, uma emoção na reunião pública Erika Duque batendo palma Fabiano Lopes mandando um abraço pra gente um grande abraço Fabiano todo mundo pedindo pra participar uma maravilha a gente tenso, será que o teclado tá bom será que o volume tá legal, porque dentro do estúdio não tem aquele retorno todo, mas já vimos os olhares do Claudinho na técnica do Caio nos apoiando então vocês se preparem porque nós teremos bastante coisa interessante só que o tempo passa, né, então eu vou ter que andar acelerado aí como é que são essas músicas tão lindas para o Inácio interpretar dessa maneira é difícil de explicar, né porque além da inspiração eu sou uma pessoa muito chata com letras e tem música que tiveram quatro, cinco letras e eu joguei fora eu olhava ali e jogava fora escrevia a obra, né e faço isso por quê? porque a ideia da doutrina e da mensagem é que ela tenha uma seja completamente concatenada com a doutrina espírita então eu não posso colocar qualquer coisa na música que possa levantar algum tipo de dúvida então a ideia da música é que ela seja esclarecedora então, na verdade, muitas das vezes a gente necessariamente refazer para poder ficar bem clara a mensagem a mensagem é essa sim, e tem um padrão, né, eu percebi é uma história, né, ela tem início, meio e fim ela é preparada quase que como uma palestra, né ela tem um conteúdo ali enorme, assim muito estudo para isso, amigo? ah, muito, né tem que estudar, né é, a gente procura estar sempre lendo, né sempre se atualizando, né e fazendo sempre esse link, né que eu te falei eu gosto muito de ler a Bíblia tenho, por exemplo, faço muitas palestras às vezes falando justamente na Bíblia mas ao mesmo tempo o conhecimento doutrinário é importante para que essa coisa fique bem ligada e não haja nenhuma divergência, vamos dizer assim sim, queria saber de vocês o seguinte o que vocês acham do impacto que a arte de vocês, ela acaba atuando como que na realidade é um agente transformador, né na vida de tanta gente vou contar uma história a gente ouviu ontem ontem eu estava com vocês na Naviana e nós ouvimos um depoimento lindo sobre a importância da música na vida de uma família muito especial para a gente inclusive, para mim, a família, eles são queridíssimos vocês estão falando de Gustavinho, grande palestrante lá filho da nossa diretora doutrinária da Sociedade Espiritana Viana, Gleice esposo da Emily, pai do João e do Samuel eu fiquei emocionado eu sei, eu vi o Samuelzinho de 5 anos ele fica balbuciando na hora do banho as suas canções as canções de vocês as suas, porque você compõe, a gente acaba meio que se dirigindo a brose mas é os dois a canção é só nossa, enquanto está sendo composta depois ela pertence a todo mundo vocês imaginavam, a primeira vez que vocês tocaram junto que ia ser essa emoção toda, gente que vocês iam causar esse impacto todo? é, vou falar só um pouquinho realmente, a maioria das vezes que eu procuro interpretar as músicas lá com eles com o pessoal muita gente, tipo, vou dizer assim 70, 80% se emocionam inclusive vem falar comigo poxa, música muito linda despertada por você então eu falei, poxa, muito obrigado é legal, né? e eu procuro colocar o mais emoção possível esse aqui, quando nós estávamos gravando o CD ele estava na época passando uma situação um pouco difícil e ele chorou algumas vezes durante a gravação e eu também acabei chorando junto mas eu sou meio suspeço porque a gente é fraco, né? a gente é frágil, né? como eu falo numa das músicas sim, a gente é frágil e aí também essa emoção chega forte, né? vamos emocionar mais gente então nosso tempo está correndo, né? vamos de música de novo vamos, vamos como eu brinco, né? vamos quebrar tudo aqui escolhe, não tem pressa nenhuma mas a gente tem um tempão vamos aí, escolhe outra música aí que a Sanceli já tocaram o Claudinho já está olhando para a gente que eu tento... vamos que vamos vamos de O Amor Venceu é isso? que dê título ao CD maravilha é a música que eu sou apaixonado então se o pessoal gostou da outra essa aí então nem se fala vamos que vamos olha a responsabilidade afastar os maus pensamentos intenções que agravam o momento peço a Deus oro em silêncio íntima luta travo comigo mesmo fragilidades se ocultam na minha face tão dura vim meditar contigo está emocional profunda a minha prece é justa diante de Deus o amor venceu quantos erros ao longo da vida repetidas ações descabidas ó Senhor como eu lamento minha oração emana de dentro da alma vim procurar abrigo sei que tu estás comigo pedi perdão consolação buscar no tempo perdido as muitas vezes que estive contigo ó Pai me dando a mão contigo ó Pai no coração no coração o amor venceu eu eu quero eu quero estar contigo no meu coração obrigado obrigado Senhor a gente fica até meio sem fala aqui né pra Claudinho botar palmas aí porque eu vou te falar um negócio é muito emocionante a gente fica feliz com a oportunidade de estar recebendo vocês a gente a gente teve uma questãozinha de retorno a gente acabou ouvindo pouco aqui por dentro mas eu acredito que que correu tudo bem espero que vocês tenham escutado direitinho o que foi que saiu o Facebook saiu direitinho Marcelinho está me informando muito obrigado olha Lido Santos falando que foi emocionante a Erika Duque falando também que não tem como se emocionar né que a Linda é músico o Fabiano falando aqui a Rogéria da Tijuca ó Marcelinho falou que está feliz de estar te recebendo de volta né o programa está ótimo quem está falando disso é o Fernando de Madureira e assim que a gente voltar para o segundo bloco do programa falando de arte para aqueles que estão achando a música interessante eu tenho uma novidade de primeira mão que eu já vou revelar o segredo logo assim que voltar então não saiam da transmissão ao vivo compartilhe chama a galera eu vi que tem a galera do Ana Viana está em peso aqui na live do Facebook a galera de todo Rio de Janeiro está ligando você de outro estado manda recado para Marcelinho pelo Face manda um WhatsApp aqui para 21-984-867-633 e vamos que vamos que daqui a pouquinho a gente volta com falando de arte você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e equipe o programa falando de arte Rádio Rio de Janeiro é super astral e bom humor é a rádio que me faz companhia no meu dia a dia é sensacional Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor levando alegria para o seu coração no pique da emoção Rádio Rio de Janeiro é um show construindo um mundo melhor levando alegria para o seu coração no pique da emoção estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br se você é participante do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro a rádio rio de janeiro apresenta no dia 14 de dezembro sexta-feira uma programação especial de fim de ano a partir das 9 da manhã os seus apresentadores favoritos estarão ao vivo em 1400 am e no facebook para conversar com você de jauma santos bom agora estamos aqui na pergunta número 169 do livro dos espíritos valdemir cruz queridos ouvintes estamos mais uma vez com o nosso programa ouvindo você cláudia dutra alô ouvintes amigos estamos de volta com mais um movimento espírita em foco eduardo araújo apresado ouvinte da rádio rio de janeiro com o programa analisando os fatos marcelo gonzalez eu sou o marcelo gonzalez e começa agora o programa falando de arte todos vão estar por aqui para falar de natal ano novo e as novidades da emissora da fraternidade é dia 14 de dezembro sexta-feira a partir das 9 da manhã até lá ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro o nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas desde que essa criança cresça aprenda sonhe tanto quanto você já cresceu aprendeu e sonhou campanha pela vida contra o aborto compromisso da rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade com você 14 horas e 30 minutos você está acompanhando pela rádio rio de janeiro com marcelo gonzalez e equipe o programa falando de arte é isso aí estamos de volta com o programa falando de arte com dois amigos incríveis e com frases da mesma casa espírita mais especificamente falando da sociedade espírita na Viana a querida Seave né meus amigos Inácio e Milton que juntos compõem o do Seave uma dupla de teclado e voz que fazem um trabalho na divulgação da doutrina espírita através da arte de uma maneira assim fantástica eu tenho que cumprir o prometido de que teria uma novidade para aqueles que estão entrando em contato até pelo WhatsApp pessoal da gente perguntando já tem gente perguntando se eles tem agenda para poder já convidar estão loucos para ser convidados adoram quando recebem convite que isso faz com que eles ensaiem mais e aí ensaiando mais o processo da inspiração ela fica mais aflorada e aí a gente consegue compor mais e daqui a pouco a gente vai falar do segundo CD vai falar de um monte de coisa mas a surpresa nem é o segundo CD tá isso já é uma coisa que já é fato a gente que frequenta lá a casa sabe que eles tem tantas músicas além do primeiro CD que o segundo CD já era fato o legal e o importantíssimo e até se der a gente vai até gravar uma chamadinha aqui na rádio quando acabar o programa esses dois amigos queridos do Seave que farão o programa Falando de Arte Especial de Natal do dia 24 de dezembro a gente nem vai conversar muito vamos combinar isso agora estamos resolvendo isso no ar aqui vamos combinar isso agora a gente vai tocar bastante música que vai ser vocês aceitam esse desafio de dar a música de vocês de presente de Natal para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro perfeito com o maior prazer então podemos contar com vocês então especial de Natal do Falando de Arte no dia 24 vocês vão estar escutando um programa que a gente vai gravar no estúdio hoje que dia 24 não vai abrir a rádio vocês vão escutar um programa maravilhoso com essas músicas gente que a gente tocou no primeiro bloco é a metade só tá eles não estão tocando a música toda não porque são músicas assim de um conteúdo enorme músicas grandes na minutagem também então para a gente poder aproveitar o tempo da rádio mas no programa lá de Natal eu garanto para vocês que a gente vai estar tocando a música toda e vou te falar que eu estou emocionado tem tanta gente do Seave aqui a Rafael Vale mandou um abraço e agora minha querida que eu tive a oportunidade de evangelizar Gabriela Beraldini olha que legal cara ela simplesmente é a filha do Candinho a gente fala Gabi ninguém sabe é a filha do Candinho que legal ela com a gente eu vou parar de falar que eu acho que ninguém aqui veio para ficar ouvindo o Marcelo emocionado falando vamos falar de divulgação da doutrina espírita eu fiquei sabendo que o primeiro CD de vocês foi parar lá na Uganda gente eu quero eu quero essa história eu quero saber como que a música de vocês claro lá a gente tem um dialeto né falam português mas eu queria saber como que foi a emoção e como que chegou antes de saber da emoção como é que chegou lá na Uganda o CD de vocês no Seave nós tínhamos uma doutora que fazia parte daquela instituição Médicos Sem Fronteiras e ela trabalhava na África prestando um serviço médico lá como voluntária e ela era frequentadora dona Viana e ela levou o CD para ouvir para ela ficar ouvindo lá de vez em quando para ajudar o equilíbrio dela mas aí sei por que cargas d'água né começou-se a fazer cópia sim e fizeram e aí as pessoas ficavam perguntando sim né quando que eu e Inácio iríamos cantar lá no Luciano Huck muita pretensão né muita pretensão porque eles não sabiam que nós somos cantores de aham aham de religiões ah o pessoal de lá de lá perguntava querendo saber quando nós iríamos a decisão global da questão né não sabia Globo aquela coisa não a Globo tem lá né então isso não tá quando o Inácio e o Milton já na Luciano Huck ó gente hashtag Dulce Ave Luciano Huck eu acho que não custa nada vamos fazer isso mas que coisa legal assim imagina né como que a gente tem a inspiração faz uma canção chama o colega ele aceita o desafio a gente lança um CD e tem gente lá do outro lado do mundo né lá longe pelo menos um pouquinho longe e escutando a gente como faz diferença né e vou te falar que o povo de São Gonçalo tá empolvorado vó Adorinha acabou de mandar um abraço pra vocês está ouvindo está na escuta acabou de ligar pra cá parabenizando os queridos amigos Milton e Inácio do Dulce Ave falando que tá feliz de te ver também te ouvir Marcelinho né eu vou começar a colocar Marcelinho pra falar mais nesse programa gente Marcelinho tá com mais ibope que todo mundo junto aqui vamos lá tem alguma dificuldade dessa tarefa de levar doutrina cara de levar doutrina com ar vocês sentem alguma barreira não dificuldade não né a questão é da responsabilidade que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala com o que se comenta com a postura é na exatitude é todo um conjunto né que a gente precisa respeitar todos esses preceitos né e tá alinhado sim caminhando como se fosse um trem no trilho direitinho né com todos esses preceitos porque tem que tá bem focado né exatamente tem que tá bem focado mas a doutrina espírita que infelizmente no Brasil tem uma certa confusão com a doutrina áfrica que não tem nada contra a doutrina áfrica mas não é só a doutrina áfrica sim sim espiritismo não tem nada a ver com a doutrina áfrica aí as vezes até brinco quem tem alguma coisa a ver com a doutrina áfrica é a igreja católica que tem o santo dos dois lados né então tem um sincrotismo muito grande a religião católica não espiritismo espiritismo não tem nada a ver com a doutrina áfrica mas infelizmente no Brasil isso acontece isso isso olha eu a gente vai pedir pra eles trabalhar já era que trabalhar eles vão tocar outra música vão se preparando aí eu nem vou pedir pra ninguém ligar pra cá enquanto estiver cantando porque eu sei que o pessoal vai ficar prestando atenção na música então assim que acabar a música vocês entrem em contato pra concorrer gente são 5 CDs que eles estão disponibilizando de sorteio eu achei um carinho muito grande aí eu brinco né tenho pena da Sheila no telefone e do Marcelinho no whatsapp mas fora isso a gente tá na na chuva pra se molhar né vamos de música agora a gente vai ouvir Irmão Maior Irmão Maior maravilha como sempre falando de Jesus né sempre em nome de Jesus Um abraço. O irmão maior veio das estrelas O seu amor reluz, seu nome é Jesus Amor tão grande é infinito Nem todas as estrelas ofuscam o seu brilho Ó Senhor, irmão maior e provedor Das estrelas a sua luz nos alcançou A sua fé move montanhas Curaz realizou, simples passes de amor Com seu amor sustenta a vida A sua alma exala Essência divina Ó Senhor, celeste irmão e benfeitor Sobre nós ponha seu manto acolhedor A luz do mundo, o pão da vida Ele nos deu a chave da dispensa divina A sua voz mansa e tranquila Acalma nossa alma e cura as feridas Ó Senhor, mestre, irmão e protetor Seus ensinos, um novo amor libertador Na longa estrada de nossas vidas No céu nós chegaremos Em sua companhia Companhia Obrigado Obrigado, obrigado pela palavra Maravilha Esse é o Dulce Ave da Sociedade Espírita na Venda Milton e Inácio Uma delícia de música Essa música Irmão Maior está no primeiro CD? No primeiro CD Maravilha Esse CD que vocês têm a chance de ganhar Se ligar para o 3386-1400 Enviar um recadinho para a Sheila Que está ansiosa ali Recebendo várias ligações Está em um entre-sai danado ali de ligação O pessoal vem dar aquela espiadinha no estúdio Quer saber quem está cantando e volta Eu falei que a voz dele era boa Mas enfim Também pode ligar para cá Para concorrer no WhatsApp Em 21-98-486-7633 Vale lembrar que a gente está ao vivo no Facebook A gente está ao vivo no site da Rádio Rio de Janeiro A gente está ao vivo em 1400 Amplitude modulada O nosso dial da rádio Rádio AM Aqueles amigos que estão com o radinho de pilha Que estão com o radinho ligado lá Pode ligar para cá E falar com a Sheila Para concorrer São cinco CDs que a gente vai estar sorteando Os queridos amigos Milton e Inácio Se alguém quiser entrar em contato com vocês Porque já tem gente pedindo o contato Querendo saber se vocês estão disponíveis para apresentações Que do jeito que escrevem Até muita palestra boa deve sair Vamos por partes Apresentações Vocês estão disponíveis E já até perguntaram aqui Se a agenda de 2019 de vocês Se já está aberta Então eu queria saber Com certeza Com certeza Qual o contato que a gente pode passar aqui Pode passar o WhatsApp de quem? Pode passar o meu Pode passar o WhatsApp do Milton Porto Prefixo 21 Qual o número? 9 8555 8555 7474 27 27 Eu decoro rápido Qualquer dificuldade Prefixo 21 9855 9855 9855 9855 7474 9855 10855 9855 10855 música, pede pro Inácio tocar aquela música que eu amo, só que eu esqueci o nome quando ela lembrar a gente toca, porque aí nós vamos tocar agora, vai tocar então a gente sabe qual é, então a gente vai encerrar daqui a pouquinho encerrar não, daqui a pouquinho a gente já vai tocar a última desse programa sabendo que quem quiser ouvir mais músicas do do Seave, do Milton Porto do Luiz Inácio, é só acompanhar José Inácio, é só acompanhar a gente também no especial de Natal que a gente vai estar gravando no dia 24 de dezembro, agora a gente vai já que a gente falou da mãe da Bárbara vamos chamar o quadro Divulgando e vamos tirar a Bárbara de dentro do pendrive pra ela conversar um pouco com a gente, vamos lá Bárbara Divulgando O quadro Divulgando traz pra vocês as últimas novidades sobre os eventos espíritas que vão agitar o Rio de Janeiro mas pra isso nós precisamos muito da sua ajuda querido ouvinte se você sabe que aquele evento maneiro vai acontecer na sua região ou nas proximidades mas pode ser longe dela também, tá bom? enfim, manda um e-mail pra gente com todas as informações que você tiver, anota o e-mail aí falando de arte arroba radioriodejaneiro.am.br se você tiver o cartaz do evento é melhor ainda pra nossa divulgação, beleza? olha, a gente vai ter o maior prazer em divulgar esse evento a gente está esperando e agora o Marcelo vai falar pra vocês aí ao vivo como está essa agenda espírita então vão se organizando pega um papel pega o celular e anota pra vocês já irem se programando mas antes de ir embora eu queria deixar o meu abraço pra essa dupla maravilhosa que está aí ao vivo o meu querido amigo Milton e o meu pai meu amor isso mesmo meu ídolo número um um beijo pra vocês meus queridos pai, te amo Marcelo cuida desses dois aí, beleza? pessoal um beijo e até semana que vem é isso aí Bárbara essa menina é muito suspeita agora mesmo que eu não vou conseguir cantar a última música olha desculpa olha desculpa não é? não é? a gente que conhece um beijo pra você também meu filho eu te amo muito é isso aí vamos de quadro divulgando agora gente dia 10 de dezembro hoje às 7 horas o sarau dos estudantes seguido da apresentação do grupo Carpe Diem no Centro Espírita Estudantes da Verdade lá que frequenta meu amigo Glaucio Cardoso grande poeta na rua Aurélia 196 Mesquita hoje começando 19 horas tendo Carpe Diem após fazendo 80 anos a Casa Espírita Maria de Nazaré daqui a 3 dias vamos estar recebendo lá na Travessa Corrêa 47 na Covanca em São Gonçalo nosso grande amigo Marcelo Daimon grande companheiro e na outra na outra sexta-feira a Natasha Mequena também fazendo uma apresentação especial é um centro espírita Maria de Nazaré uma casa espírita que fica próxima à Igreja de Santo Antônio lá na Covanca em São Gonçalo e não posso deixar de falar que sábado que vem nós teremos a confraternização de final do ano do 37º SEU organizado através da área de unificação convidando alegremente vários amigos teremos apresentações musicais Banda Vibrações ao qual Bárbara faz parte Banda Palavra Banda 3x4 participação especial de Carol Pina que tivemos aqui na Rádio Rio de Janeiro no programa da Cláudia Dutra há pouco tempo no programa Falando de Arte também nesse sábado às 6 da tarde lá no EFRA no Espaço Espírita Fraternidade e também no EFRA no dia seguinte o décimo encontro de artes do Joana de Cusa Brilhe a Vossa Luz dia 16 de dezembro às 3 da tarde também no EFRA com dança música poesia e muita alegria eu estava um tempão sem falar do Gregory Canto o meu amigo do Samaritanos e também do Nova Arte Espírita né a galera do Samaritanos eu estou sabendo que eles estarão lá nesse décimo encontro de artes do Joana de Cusa então minha gente é isso aí e aí sim agora falando de divulgação eu sei que a agenda de vocês tem bastante espaço vazio no próximo programa que a gente for lançar o assunto de agora que vai ser falar sobre o segundo CD eu queria saber eu vou querer saber a agenda de vocês que vai estar lotada mas quando que sai esse segundo CD gente que eu não canso de perguntar quando eu encontro com vocês a gente demorou um pouco para tomar a decisão de fazer o segundo CD não por falta de música eu sei disso tem música que dá quase para dois CDs muita música pronta a gente não parou de compor em momento algum durante esse período mas a gente decidiu agora que vamos começar agora na próxima semana agora vamos começar a gravação e esperamos aí até o final de janeiro no máximo já estar com CD já na praça já liberado maravilha faço questão de colaborar de alguma forma e de receber vocês aqui no programa é tudo nosso e claro né se me permitirem produzir o show de lançamento que é a minha então já sabe que eu já tenho a galera certa para a gente fazer tudo lá a Lili dos Santos está querendo saber como faz para comprar o CD pode entrar em contato com vocês por enquanto a gente não tem nenhuma plataforma né de venda online nada disso é outra coisa que a gente tem que em off conversar bastante Marcelinho vamos ver quem ligou até agora Marcelinho porque o nosso tempo está correndo demais a gente vai cantar uma música já vai falar quem foi sorteado e vida que segue ó antes de falar quem ligou uma das pessoas que está participando bastante na live do Facebook se chama Katia Regina Gonzalez eu não sei se vocês conhecem né eu vou logo de cara falando que é a minha esposa porque ela está puxando minha orelha para todo mundo ver o Facebook é a nível mundial então o mundo inteiro está vendo que eu não falei que a Meire além de ser mãe da Bárbara é a esposa do Inácio um beijo que eu chamei de Luiz Inácio sem problema você como se eu conhecesse ele há pouco tempo Luciana Vale de São Gonçalo Érica e Fabiano Érica Duque Fabiano Lopes São Gonçalo Leontina de Inhauma Índia Lopes um beijo Índia quando eu não falo o nome da Índia ela briga comigo ela pega o WhatsApp acaba o programa ela manda uma bronca para mim então um beijo Índia Lopes para você para todas as suas amigas que eu sei que vocês se reúnem para ouvir junto Rogério da Tijuca Odaléia de Madureira Isadora de Vargem Grande o Iris de Vargem Grande também a Anitta Lima de São Gonçalo a Íria Barbieri de Bras de Pina Mário Sérgio Laria Celso Barreto do Meier a Juséia Maria Clara de Bras de Pina a Ana Maria de Vila da Penha o Antônio a Gilda a Cristal todos de São Gonçalo a gente bem feliz de estar falando o nome de todo mundo que é sinal que vocês estão participando estou muito feliz de estar aqui com vocês vamos então tocar a música para quer dedicar para quem olha eu ajudando aqui quer dedicar essa música para quem Inácio para minha mulher para minha filha que maravilha e para todos os ouvintes também então vamos de música que o nosso tempo está correntinho vamos sim a gente vai terminar a música e fazer o sorteio vamos que vamos o nome dessa canção é Encontro Íntimo maravilha vamos que vamos mais uma vez falando de Jesus não pode deixar de falar com certeza esqueci o volume não tem problema não ao vivo é isso aí ao vivo acontece a gente agradece a ligação de todos uma maravilha quando você achar que está tudo resolvido a gente vai esqueci do volume zero porque eu zerei o volume então vamos de Encontro Íntimo pra gente em particular é como se fosse uma oração entendeu eu espero que as pessoas sintam também eu preciso é conversar com Deus numa prece especial mostrar meus sentimentos dores e tormentos abrir meu coração e orar distante de ti estou Senhor da lei do seu amor com minhas fraquezas minhas incertezas sonhos irreais pra viver te agradecemos pela vida a paz e a família lar em harmonia tesouro maior é nossa alegria ó Senhor sei que tu amparas o aflito o forte o irmão vencido amor infinito bom estar contigo neste encontro íntimo ó Senhor te louvamos neste instante aure forças com a prece vim buscar nova esperança que o Senhor nos oferece permita Senhor que consigamos superar todas as dificuldades que a existência material nos impõe buscando sempre o caminho da paz do amor e da caridade obrigado Senhor só um trechinho que eu sei que repete é uma música linda mas além do tempo da rádio que todo minutinho conta é pra dar aquela provocada pro pessoal também poder ouvir o nosso especial de Natal que teremos aqui recebendo carinhosamente o Dulce Ave e agora Marcelinho já que o pessoal tá tão feliz de te ver aqui Marcelinho eu vou pedir pra você mesmo eu sei que você já fez o sorteio Marcelinho muito justo aqui teremos 5 CDs pra serem sorteados vamos sortear nesse exato momento que o nosso tempo tá corrido os sorteados de hoje dos CDs foram a Erika Duque de São Gonçalo para um pouquinho então Marcelinho a Erika Duque ganhou ganhou meu amigo ela tá uns 3 anos o programa tem quase 2 anos ela tá uns 3 tentando ganhar alguma coisa aqui parabéns Erika Duque continua Marcelinho é sinal que nós demos sorte é isso aí o Willis de Vargem Grande o Celso Barreto do Meier a Maria Clara de Brás de Pina e a Gilda de São Gonçalo maravilha todos os que ganharam Marcelinho vai repetir o nome só mais uma vez pra não correr o risco tem que vir aqui na estrada do Dendê 659 Itauá Ilha do Governador com exceção da Erika que eu faço questão de levar pessoalmente que a gente mora muito perto e lembrando que eu não tô com esse CD aqui ainda eles vão disponibilizar pra mim para o programa que vem o programa do dia 17 fala de novo Marcelinho Erika Duque de São Gonçalo Willis de Vargem Grande Celso Barreto do Meier Maria Clara de Brás de Pina e Gilda de São Gonçalo e sem mais delonga eu queria agradecer a presença de vocês falar que estamos recebendo o Saulo de Tarso responsável pelo Correio Espírita no programa da semana que vem e estender pra vocês aí 10 segundos pra cada um que o nosso tempo tá mais do que estourado de agradecimentos finais É um segundo Obrigado Obrigado e obrigado muito obrigado mesmo pelo convite por tudo Maravilha Milton Eu queria agradecer a oportunidade de podermos estar aqui nesse momento de confraternização de alegria e espero superar as expectativas do programa do dia 25 de Natal Vai ser um espetáculo dia 24 na realidade dia 24 às 2 da tarde programa Falando de Arte até semana que vem gente um abraço A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito Falando de Arte trazendo para você o teatro a música o cinema e as artes com o Espiritismo e as artes